Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá senhor, posso te ajudar? Será que você poderia render o pessoal e avisar que é um assalto, por favor? Todo mundo, mão na cabeça! Isso aqui é um assalto! Isso aqui é um assalto! Mão na cabeça! Que que é, querido? Tá se achando herói hoje? Eu só quero ir embora! Ah é? Então deita! Deita! Não faz nenhuma gracinha e todo mundo vai embora feliz, beleza? Pronto, senhor. Agora, ó, recolhe o dinheiro da turma que eu vou pegar o dinheiro dos caixas. Tá bom. Todo mundo, todo mundo colocando a grana aqui! Eu quero ver todo mundo colocando tudo aqui! E se eu reparar alguém guardando dinheiro, vai levar uma coronhada na cabeça pra quebrar o dente! Posso ajudar, senhora? Pode sim, minha filha. O que você tá fazendo? Levanta essa arma e continua um assalto! Senhor, só um momento, ela tem prioridade no atendimento. É, só que... Eu tô mandando você continuar... Senhor, só um momento, tem regras do banco. Ela tem mais de 65 anos, tem prioridade no atendimento. Eu não tenho nada, não, moça. Eu tô precisando de fazer um saque mesmo. Quanto a senhora precisa? De cem reais só, só cem reais. Eu não sei mexer nessas coisas. Aqui está. Muito obrigada, viu? Deus lhe pague, viu? Fica com Deus, viu? A senhora precisa de mais alguma coisa? Não, não. É só isso mesmo, viu? Muito obrigada. Então passa essa grana! Mas você acabou de me dar esse dinheiro... Ahhhhhhhh! Estamos com heroína aqui no local? O que a gente faz com heroína? Hã? Calma, o que você tá fazendo? Pera aí! O que você fez? Você matou a velha! Senhor, me desculpe, eu sou nova aqui, eu tenho algumas dúvidas. Eu tenho que pedir o carro de apoio mais cedo. Senhor, é proibido o celular aqui no banco. Eu só tô chamando o carro. Senhor, me desculpe, mas é proibido o celular. Cala a boca, seu imbecil! Desliga o celular! Tá bom. Obrigada. Mais alguma coisa, senhor? Senhor, sua arma e seu saquinho. Próximo.